No final do século XVII e início do século XVIII, a corrida pelo ouro encontrado na América Portuguesa levou a um aumento populacional na região das minas. Em pouco tempo, a coroa portuguesa sentiu a necessidade de delimitar e controlar as terras de onde os metais preciosos estavam sendo extraídos. Isto porque o local passou a ser palco de disputa entre os que haviam chegado primeiro e, portanto, se consideravam donos da riqueza e os que tinham migrado para lá apenas após a descoberta das minas. Mas, além disso, essa necessidade de controle vinha também devido à importância que o ouro brasileiro tinha para o momento financeiro de Portugal. A decadência da economia açucareira e a perda de algumas possessões asiáticas, somadas à enorme dívida adquirida com a Inglaterra, fez com que a metrópole enxergasse o ouro da colônia como a única solução para seus problemas. Com isso, os impostos e tributos cobrados para os mineradores eram essenciais para a manutenção dos lucros. E quando as técnicas predatórias de mineração causaram o esgotamento das minas, a pressão sobre a população da colônia aumentou ainda mais. Como um meio de completar o valor anual de impostos, foi criada a derrama, que dava ao Estado o direito de confiscar o ouro circulante na região das minas. Em 1785, Dona Maria I assina um decreto proibindo o funcionamento de manufaturas no Brasil e obrigando os comerciantes a comprarem apenas produtos importados de Portugal. Essa medida aumentou ainda mais o descontentamento da população, que passou a pagar mais caro nos itens básicos do dia a dia. Conflitos, motins, revoltas e rebeliões contra os excessos e impostos da metrópole já tinham existido anteriormente, mas o primeiro movimento com intenções claramente separatistas iria surgir em resposta a tudo isso no ano de 1789. Tendo entrado para a história com o nome de Inconfidência Mineira, esse movimento era formado por poetas, intelectuais, mineradores, latifundiários, comerciantes e clérigos, quase todos a camada mais rica da sociedade de Minas Gerais. No grupo dos Inconfidentes, as motivações vinham das ideias iluministas e liberais difundidas na Europa e, sobretudo, do sucesso obtido no movimento de independência dos Estados Unidos. Embora questionassem toda a estrutura colonialista do Brasil, eles queriam uma separação somente para a região de Minas Gerais e que, após isso, houvesse o fim do pacto colonial e o estímulo às manufaturas locais e à produção agrícola. As reuniões ocorriam quase sempre na casa de um dos membros do grupo e as propostas não chegaram a incluir as camadas mais baixas da população. Sobre o fim da escravidão, a maioria se posicionava contra, já que o grupo era composto também por latifundiários. Mas a proclamação de uma república após a separação de Portugal era uma ideia que parecia agradar a todos. Não houve, de fato, uma organização militar para a tomada de poder. O que houve foi um plano para lançar a revolução no dia em que o novo governador, Luiz Antônio Furtado de Mendonça, decretasse a temida derrama. Com isso, eles esperavam que ocorresse uma adesão orgânica da população local ao movimento e contra as ações de Portugal. Porém, eles acabaram sendo traídos por um dos membros que, endividado, viu na delação a oportunidade de conseguir o perdão financeiro da coroa portuguesa. O militar Joaquim Silvério dos Reis entregou ao governador o plano e o nome de seus mentores. Não tardou para que todos fossem presos e acusados de traição. O poeta Cláudio Manuel da Costa morreu ainda na prisão em Vila Rica e os demais foram transferidos para o Rio de Janeiro. Somente três anos depois houve a leitura da sentença, que condenou 12 dos presos à pena de morte. No entanto, Dona Maria I decidiu mudá-la e 11 deles foram enviados para as colônias africanas e conventos de Portugal, para cumprir a pena de degredo. O único, ainda condenado à morte, entraria para a história como mártir da inconfidência. Joaquim José da Silva Xavier era, dentre todos, o que tinha menos posse e influência. De profissão havia sido minerador, comerciante e dentista, essa última lhe rendendo o apelido de Tiradentes. Tiradentes também atuou como militar no posto de Alferes e Tropeiro, e alguns pesquisadores defendem que, em um gesto de altruismo, ele tenha assumido toda a responsabilidade pelo levante, livrando os demais companheiros. O fato é que ele acabou servindo de bode expiatório com sua condenação ao enforcamento. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi executado diante da população. Sua pena previa ainda o esquartejamento e a exibição de partes do seu corpo, para que servisse de exemplo. No entanto, o distanciamento histórico fez com que toda a crueldade dessa sentença o transformasse em um símbolo para os ideais de liberdade do país. E a inconfidência mineira, embora tenha falhado em seu propósito separatista, acabou servindo de inspiração para outros movimentos ao longo da história brasileira. E aí Legenda Adriana Zanotto